Hoje, 21 de maio de 2020, vim aqui pessoalmente verificar o que chegou para a poção de pedras, o que foi comprado, o que foi entregue, e faço questão de mostrar, porque tem muitos que só acreditam vendos. Então, estou aqui com o enfermeiro Eliel, ele vai explicar melhor para a gente. Então, Eliel, eu quero começar por aqui, isso aqui Eliel. Bom, basicamente nós temos todos os insumos, toda a logística para atender o paciente acometido do Covid-19. Temos aqui kits separadamente para cada caso, dependendo da sintomatologia e o diagnóstico que o médico tiver. Então, vocês podem observar que diariamente é produzida essa quantidade aqui. Separamos os kits, montamos e enviamos para o hospital e as UBSs. Então, à medida que for aparecendo casos, o médico faz a triagem, faz o agendamento para a realização do teste e preventivamente estamos dando esses kits de medicamento para o paciente iniciar o tratamento. Sendo assim, nós queremos mostrar para vocês que nós dispomos de uma boa quantidade. Estamos aqui para mostrar, vocês podem observar, todo esse equipamento, ele está alojado aqui na Secretaria de Saúde, mas parte dele já foi relocado para as UBSs e o hospital, para o possível atendimento de pacientes com Covid. Só para adiantar aqui também, eu vou explicar bem para o público de Poção de Pedras, que para eles adquirirem esses kits, tem que ser através do receituário do médico do município de Poção de Pedras. Pedras, não é só chegar aqui com a receita e levar, porque aqui é diferente, tudo aqui tem seu controle. E dá para ver muita coisa aqui, não é Leo? Bastante coisa, macacões, máscaras, viseiras, óculos de ampla visão, gorros, luvas. O mais importante, pessoal, os testes rápidos. Nós temos hoje 300 testes disponíveis e temos ainda uma licitação para a compra de mais 700. Quero dizer para vocês, se for por falta de medicamento, não se preocupe. O que é para se preocupar, é para você ficar em casa, para a gente evitar essa pandemia. A melhor coisa que tem é o isolamento social. Por isso que eu peço para vocês, para de estar em bares, para de estar circulando, para de estar indo para pedreiras todos os dias. Poção de Pedras, tem bastante supermercado, tem muitas lojas que dá para suprir a necessidade de vocês. Aqui é a máscara, foram compradas 3 mil máscaras para doar para a população de poção de pedras. Acabemos de adquirir esses dois aparelhos, dois concentradores de oxigênio portátil. Portátil. Isso aqui eu quero dizer para vocês que já é graça, já é graça das emendas parlamentares do deputado federal Márcio Gerri e do deputado federal Juscelino Filho. Se não fossem com as emendas parlamentares desses dois deputados, nada disso teria acontecido. Pessoal, eu gostaria de falar um pouco sobre o concentrador de oxigênio, tá? Ele funciona eletricamente. O paciente que chega em condições de suporte de oxigênio, numa poste de oxigênio baixo, entra nessa máquina aqui, tá certo? Ela pode ser levada até a casa do paciente ou o paciente vem até ela na unidade de saúde. Pode ser no hospital ou na UBS. Ela é ligada na tomada, tem todo um sistema onde gera o oxigênio para melhorar a oxigenação do paciente. Se ele estiver moderadamente ruim, se não, já é encaminhado para um setor avançado. E para desmitir as falsas denúncias, o famoso fake news, estou aqui pessoalmente abrindo caixa por caixa para ver se é verdade, se tem mesmo remédio ou é mentira. Porque essa oposição mentirosa, eles só vivem de fake news e de mentira. E se aproveitando da miséria dos pobres que ficam colocando coisa na cabeça deles para eles estarem em rede social mentindo para a gente. Então pessoal, olha, isso aqui é remédio. Isso aqui é medicamento, aqui ninguém está brincando, olha. Aqui tem bastante coisa, tá pessoal? Olha aqui, tá? Isso aqui é para calar a boca desses miseráveis, irresponsáveis, que não têm responsabilidade pela vida do próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho